Gente, vê se vocês reconhecem este local. Aqui é a parede do meu quarto, onde tinha aquela janela. Foi aberto aqui esse buraco, né? Pra colocar uma janela bem maior. E olha aqui como está tudo isso. Ah, agora já tá tudo limpo. Acabei de chegar ao trabalho. Tá aqui minha cama assim, cadeira assim. Tô dando uma limpadinha aqui, vou passar o pano, vou ver se tem quantos a gente vai dormir aqui. Não sei se vai dar. A gente vai tentar botar a cortina que tava aqui pra ver se dá pra gente dormir aqui. Já tirei aí. Vou passar o pano agora, agora. Aqui. Olha aqui como tá de metralha aqui que saiu dessa parede. Amanhã o rapaz vai vir pra instalar a janela. Depois aqui vai ser feito esse acabamento aqui, né? Com gesso pra sair essa cor. E agora eu tô tirando aqui o restinho da poeira. Vou passar o pano pra colocar a cama. E a gente vai tentar botar a cortina aqui e vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, pra gente dormir aqui, aí a gente vai dormir lá na sala. Olha só como tá infiltrada essa parede, ó. Essa é aquela, né? Mas o rapaz já deu uma descascadinha aqui. E realmente, ó, no cimento não tá. É só por cima que fica assim. Aí, aqui vai dar pra colocar o restimento nela assim mesmo, nessa parede. Ó, essa parede aqui que eu vou colocar... Eu não, né? O rapaz vai botar o restimento nessa parede inteira. Que é onde eu pretendo colocar a cabeceira da cama. E aqui vai ter que ser refeito esse acabamento aqui. Vai tirar por cima e botar o impermeabilizante pra ver se diminui essa infiltração. Porque do lado de lá já tá todo com cerâmica em volta. Mas mesmo assim, ainda tá ficando assim. Ó, aqui ele tá com cerâmica até essa parte aqui de cima. Todinha. Então, vamos ver se vai dar certo. Gente, deu certo assim, dentro da medida do possível. Fizemos aqui uma gambiarra grande, viu? Aqui tá o buraco sem janela, sem nada. Aí, a gente colocou a cortina. Aí, como o espaço é maior, aí colocou um preguinho aqui. Eu coloquei fita aqui do lado. Escorei a cadeira aqui, porque tá ventando. Pra o vento não derrubar, né? Aí, a gente colocou esse... Essa caixa aqui, que é pesada, segurando a cortina embaixo. Aí, tem essa caixa aqui do berço, segurando aqui também, ó. Que é o buraco ainda. Aí, aqui tá com fita também, ó. Até em cima. E já deu até pra ligar o ar. A TV tá ali no canto também, já dela. Então, hoje vai dar pra gente dormir aqui sossegada. Aí, troquei o lençol da cama, já. Já tá aqui. E colocou só a banquinha de um lado. Por enquanto, vai ficar assim. Aí, eu varri, passei o pano aqui. Pelo menos, tá tudo limpinho. Dá pra gente dormir. Agora. E é isso. Amanhã, eu volto pra mostrar a vocês. Se o rapaz vier, espero que venha, né? Ele foi dividir amanhã à tarde, instalar a janela. Eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero que a polo não lata muito, porque ele fica aqui na parte do beco aqui do lado. E sem janela, não tem como abafar nenhum barulho, né? E é isso. Amanhã, eu vou acordar seco pra ir trabalhar. E minha esposa também, vai achar tudo limpinho aqui. Agora, eu vou tomar um banho. E me organizar pra descansar. Para mais um dia de trabalho amanhã. Então, até mais. Tá um caos aqui, ó. Água aqui, ó. Cheio de água aqui no chão. Tá a cômoda dentro da água. O berço tá aqui dentro da água também. Tudo cheio de água aqui, ó. Ó, água. Gente, vou mostrar aqui a vocês, né? A mudancinha que tá acontecendo aqui no meu quarto. Eu deixei um vídeo passar aqui pra vocês. E se eu não passei, vou deixar aqui passar pra vocês um vídeo que o quarto tava aqui cheio de água. Porque a gente resolveu trocar aqui essa janela. Olha, essa janela é bem grande. E ela pega quase a parede inteira. E ela tá colocada aqui, mas ela ainda não está pronta, viu, gente? Porque o pedreiro vai ter que vir pra diminuir mais aqui. Vai ter que ficar nessa altura, porque ela tá muito apertada. Ela não tá conseguindo passar. Ela tá aqui porque... Pra evitar, né? Que a chuva mole. Mas ela está sem uso por enquanto. Aí amanhã o pedreiro vai vir... Ali é a pó latina. Amanhã o pedreiro vai vir pra tirar isso aqui. E a gente encomendou uma soleira. Pra colocar aqui, que a gente tem colocado essa cerâmica aqui. Mas já que não deu certo, eu aproveitei e encomendei uma soleira. Pra ficar mais bonitinho, né? A soleira igual ali da... Da soleira do restante da casa. E aí a gente vai colocar ela aqui. E ele vai ter que deixar nessa altura aqui de baixo, ó. É mais ou menos 5 centímetros. Não. Não, a verdade ele falou que é 1 centímetro. Que é pra diminuir. Que é justamente isso aqui. E aí o rapaz... Amanhã o pedreiro vai vir. Se tiver fazendo sol. Se o rapaz tiver já trazendo a soleira, ele já vai começar aqui. Se não, ele vai começar a fazer o serviço aqui. Que como eu falei pra vocês. A gente vai colocar revestimento nesta parede aqui. Quero que vocês vejam bem. Porque eu vou mostrar como é que vai ficar depois, né? Isso aqui vai ser o outro, ó. Essa parede é assim. Não tem nada. É. E aí eu quero botar a cabeceira da cama aqui. Não coloquei ainda porque ele tem um pouco... Na verdade ela não tá mais úmida a parede. Mas foi umidade antiga que deixou a parede assim feia. Mas o pedreiro já veio aqui. Já viu, ó. Não tá úmida nem tá mais nada. Mas ficou feia assim. E aí ele vai colocar o revestimento. Eu vou já lá fora mostrar pra vocês qual vai ser o revestimento. A gente saiu ontem pra comprar. Depois que tiver com o revestimento no lugar que a gente vai fazer a cabeceira. E aí ele vai dar um jeito nessa parede aqui também, ó. Tá bem feia. Ele começou a fazer o serviço aqui. Não terminou. Tem esse acabamento aqui, ó. Ele vai terminar aqui. Vai colocar massa acrílica. Porque aqui como a parte de fora vai levar chuva, então não dá pra colocar gesso. Tem que ser massa acrílica pra suportar a chuva. E aí ele vai colocar lá fora, fazer esse acabamento bonitinho. Vamos ver se ele talvez não consiga fazer isso amanhã. Porque vai depender da hora que o rapaz já vem deixar a soleira. Então eu prefiro que quando ele começar já veja com a soleira em mãos. Porque ele vai ter que baixar, colocar a soleira e fazer o acabamento. E aí a gente já vai chamar o rapaz da janela pra me instalar. Mas como essa é uma coisa que provavelmente não vai dar tempo de fazer amanhã. Aí ele vai logo começar a colocar o revestimento aqui. É o tempo que a soleira chega. E aí qualquer coisa fica pra depois de amanhã isso aqui. E aí eu vou aqui fora mostrar pra vocês, gente. Quando ficar pronta essa parte aqui da janela eu vou mostrar pra vocês bonitinho. Por enquanto tá com essa cortina que é pequena. Não é o tamanho adequado, né? Pra esse tamanho de janela. E essa cortina aqui depois eu vou lavar ela. A parede tá toda amarelada também. Porque ele cortou aqui com a maquita. Aí subiu poeira, né? Aí eu vou lavar essa cortina. Eu vou deixar ela pro quarto dos meninos. E vou comprar um tecido de blackout. E vou colocar a cortina de um lado a outro na parede. Acho que vai ficar bem bacana. E aí, Lucas quer falar aqui com você, gente. Ô, pessoal. Vai dar pra eu passar por aqui pra essa janela. E ficar no seu nenhum mulaque. Ele tá achando que vai ficar passando de um lado pro outro aqui pela janela. Mas já ficou um pouquinho alto. Aqui tá assim, ó. Cheio de metralha ali. Depois eu mostro pra vocês de dia que já tá noite aqui. Tá cheio de metralha aqui. Mas o pedreiro, quando terminar aqui o serviço, vai tirar também. Mas aí, gente. Vamos aqui fora que eu vou mostrar pra vocês como é que é o revestimento. Ó, gente. Aí deu o revestimento pra ali. Deu cinco caixas de revestimento. Aí eu fui e compro quatro. Pera aí, deixa eu focar. Aí fui e compro quatro pacotes de argamassa. E... Acho que tem três de rejunto. Esse rejunto é cinza platinado. E essa daqui vai ser a... O revestimento que eu vou colocar lá. Eu não, né? O pedreiro. Não, ele parece assim. É um 3D. Ele é branco, meio puxado com cinza. Depois eu vou mostrar pra vocês de dia, né? Amanhã eu gravo pra vocês pra mostrar. Porque agora não dá pra ver muito bem, não. Eu escolhi um assim que não ficasse muito diferente pra mim não abusar, né? Pronto, foi isso. Eu vim mostrar logo aqui pra vocês. Porque se der certo e o pedreiro começar amanhã. Aí vocês vão acompanhando toda a mudança. Então, aí, gente. Amanhã eu volto mostrando pra vocês mais alguma coisa dessa evolução. Gente, eu vim mostrar aqui a vocês como é que ficou. O senhor acabou de finalizar aqui, ó. A parede. Onde vai ficar a cabeceira da cama. A imagem não tá muito boa, mas... Depois eu mostro pra vocês de dia como é que vai ficar. Aí eu já avisei o rapaz, né? Que ele já pode começar a fazer a... Nossa, tá muito ruim de... Vou virar assim que dá pra vocês verem melhor. Porque ele tá desfocando o tempo todo. Porque é muito branco assim o fundo, né? A parede ficou assim, ó. Ela é tipo um 3D, mas ela tem um... Um relevo bem pouco, não é muito não. Aí eu já avisei o rapaz que ele pode vir... Aliás, que ele pode já começar a fazer a cabeceira. Que ele vai colocar a cabeceira nessa parte aqui, né? De uma ponta a outra. E a janela tá assim. Ainda não foi feito. É. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ainda não foi feito o serviço aqui. Que eu falei a vocês aqui no vídeo que ia começar. A gente começou logo por aqui. Porque a soleira ainda veio errado. O rapaz voltou pra refazer. Veio muito fina, né? Ele vai refazer a soleira daqui. Talvez amanhã ele traga. Mas a gente não sabe. Caso ele traga amanhã, né? Tô pedindo a Deus que resolva logo. Pra ver se o serviço desse quarto fica pronto aqui. Essa semana ainda. Amanhã é quarta. Que aí tem esse acabamento pra fazer. Pra resolver essa parte aqui. Dessa infiltração. Que tá... Vai ser aqui nessa parte de baixo todinha. E essa daqui também. Que tá um pouquinho assim feia. E só. Aí. E aí depois. É... O rapaz vem pintar. Deixa tudo pintadinho. Pronto. Aí a cama tá assim. É... Tava aqui tirando a poeirinha. Minha esposa já tirou o grosso. E a gente vai... Passar o pano aqui agora. Pra poder... Botar a cama no lugar, né? Já é quase oito horas da noite. O rapaz saiu agora. Passou o dia inteiro. Colocando isso aqui. Aí essa parte aqui. Que ficou manchada assim, né? Vai... Foi do rejum. Aí... Vai ser pintado, né? Que é... Eu gosto de pintar a parede de... Branco gelo. E só vai ser pintado depois que finalizar essa parte da meia janela. Gente, chegou a soleira. Tá aqui. Ela é essa daqui. E... No caso é dois aqui. Pra poder dar o tamanho da janela. Aí... A gente tava vendo se o rapazinho está lá amanhã. Mas o tempo tá um pouco assim pra chuva. E tá dando pra visão de chuva amanhã. E não vai dar certo. Tem que esperar um dia de sol agora. Pra poder o pedreiro vir fazer serviço, né? E aí eu queria mostrar pra vocês de dia, né? Como é que ficou aqui, ó. Vou mostrar tudo. Porque a cama tá bagunçada. Só essa parte aqui mesmo. Mas aí ficou assim, ó. É... Na hora que eu fui comprar essa... Esse revestimento. Eu queria colocar um rejunte branco. Mas aí acabou que o rapaz me convenceu a trazer esse platinho. E ai que raiva. Que eu queria era branco mesmo. Mas eu tô vendo que ele tá secando aqui. E ele tá ficando dessa cor. Pelo menos. Se ficar dessa cor pra mim tá ótimo. E aqui ainda tá faltando um pouquinho. Quando o rapazinho vai fazer o serviço. Eu vou pedir pra ele completar aqui. Mas, ó. Essa parte tá mais escura. Que eu creio que ela vai secar, né? E... E essa aqui já tá mais clarinha. Eu acho que depois que secar tudinho fica por igual. Ficou assim. E é isso, gente. Agora... Esperar um dia de sol. Pra o rapaz vir... Finalizar o serviço. Então, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Que chegou até aqui. E ainda não se inscreve. Se inscreve aí. Que vai ter muitas novidades. Hoje chegaram as coisinhas da Chopin. Depois eu vou gravar um vídeo só. Mostrando pra vocês. Que vai ser a parte da decoração do quarto dos meninos. Então, gente. Não esquece de deixar aquele like. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E se inscreve no sininho também. Tchau. E se inscreve no sininho.